Para nós, quem trabalha o Linear, estarmos dependentes de uma amostra e de um processo de audiência que não é, ou seja, não querendo, lá está, tomada o juiz do valor. Mas, efetivamente, para mim é muito mais interessante eu ter os dados de uma box, que as operadoras não podem passar, mas se calhar é muito mais interessante eu como canal linear perceber qual é que é o comportamento das caixas do que propriamente de uma amostra. É interessante perceber, mas será que a amostra é a mais eficaz? A forma como nós medimos as audiências, será que é essa a mais eficaz? Hoje em dia nem sequer conseguimos distinguir entre um canal HD ou SD, ou seja, também não conseguimos perceber dali quem é que vê um canal do outro, porque o processo é pelo ouvido, ou seja, há uma máquina que está ali a tentar perceber o que é que a pessoa está a ver, mas não consegue distinguir entre plataformas. Depois é a questão de o que é que será mais interessante hoje em dia, será que é interessante eu só saber o que é que está a passar na caixa de televisão, ou será que também me interessa já perceber onde é que estão as outras pessoas? Porque hoje em dia nós falamos de second screen, nós falamos da televisão não sendo unilateral, não sendo uma comunicação única para quem está a ver. Nós sabemos que efetivamente as pessoas estão à frente da televisão, mas se calhar não estão a ver um canal, ou então se calhar estão a ver outra coisa. E isso eu acho que existem coisas que eu acho que vão ser muito difíceis de medir, mas que para nós são métricas interessantes. O digital é uma métrica mais segura, mas também não me diz se efetivamente, eu quando coloco algum conteúdo sobre um filme que vou pôr no canal, não me diz se essa pessoa efetivamente foi ver o conteúdo. Ajuda-me a perceber se a pessoa gostou de ver aquele conteúdo e da forma como reagiu, gostou de ver que aquilo vai aparecer no canal. Mas depois efetivamente eu não tenho garantias que aquilo, quando nós comunicamos nas nossas redes sociais, que vai dar um filme às x horas ou y horas, as pessoas até podem reagir muito bem, mas depois efetivamente eu não sei se essas pessoas acabaram por ver o canal ou não. Eu acho, eu gostava, no futuro, ter acesso àqueles dados que estão na box, não é? Isso é que para mim é interessante, é onde é que eles estiveram 5 minutos a ver o canal e depois onde é que foram e porquê que foram e a que horas é que foram. Apesar de, através de uma amostra, eu consigo ver isso, eu consigo perceber, mas aqueles dados que estão ali nas caixinhas são muito mais atraentes, sim, sem dúvida.